A CIDADE NO BRASIL 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 DOIS ANJOS CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tu que me foste dado por Deus Como companheiro de toda a minha vida Salva-me para a eternidade E cumpre teu dever para comigo Que te foi entregue Pelo Deus de amor Sacode-me na tibieza E livra-me de minhas fraquezas Nesse sexto dia da novena Aos santos anjos Nós rezamos pela paz do mundo Rezamos pela conversão e santificação De nossos sacerdotes Pelas intenções do Santo Padre O Papa Francisco Pela união nas famílias Pela juventude Em especial aqueles que vivem Dificuldades para encontrar Um trabalho Nós pedimos a intercessão Dos santos anjos Jesus chegou de Nazaré da Galiléia E foi batizado por João No Rio Jordão Logo que Jesus saiu da água Viu o céu se abrindo E o Espírito em forma de pomba Descendo sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu Filho amado Em ti encontro o meu agrado Em seguida o Espírito Santo Impeliu para o deserto E Jesus ficou no deserto Durante quarenta dias E aí era tentado por Satanás Jesus vivia entre os animais selvagens E os anjos o serviam Na certeza que os anjos Acompanhavam Jesus Ele sendo Deus Mas ele também nos acompanha Os santos anjos também Acompanham a nossa família Por isso nós invocamos A intercessão dos santos anjos Para nós E para as nossas famílias Quem rejeita o auxílio Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo ouvi-nos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Cristo atendei-nos Deus Pai Criador dos anjos Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Deus Filho Senhor dos anjos Tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, vida dos anjos Tende piedade de nós Santíssima Trindade, delícia de todos os anjos Rogai por nós Santa Maria, rogai por nós Rainha dos anjos Rogai por nós Todos os coros dos espíritos bem-aventurados Rogai por nós Santos Serafins, anjos de amor Rogai por nós Santos Querubins, anjos do verbo Rogai por nós Santos Tronos, anjos da vida Rogai por nós Santos anjos da adoração Rogai por nós Santas dominações Rogai por nós Santas potestades Rogai por nós Santos principados Rogai por nós São Miguel Arcanjo, vencedor de Lúcifer Rogai por nós Anjo da fé e da humanidade Rogai por nós Anjo da santa unção Rogai por nós Anjo dos moribundos Rogai por nós Príncipe dos exércitos celestes Rogai por nós Companheiro das almas dos defuntos Rogai por nós São Gabriel Arcanjo Rogai por nós Anjo da encarnação Rogai por nós Mensageiro fiel de Deus Rogai por nós Anjo da esperança e da paz Rogai por nós Protetor de todos os servos e servas de Deus Rogai por nós Guarda do santo batismo Rogai por nós Patrono dos sacerdotes Rogai por nós São Rafael Arcanjo São Rafael Arcanjo Rogai por nós Anjo do divino amor Rogai por nós Dominador do espírito maligno Rogai por nós Auxiliador em casos de necessidades Rogai por nós Anjo da dor e da cura Rogai por nós Patrono dos médicos, viajantes e peregrinos Rogai por nós Todos os santos arcanjos Rogai por nós Anjos do serviço perante o trono de Deus Rogai por nós Anjo do serviço prestado à humanidade Rogai por nós Santos anjos da guarda Rogai por nós Auxiliares em nossas necessidades Rogai por nós Intercessores perante o trono de Deus Rogai por nós Defensores contra o inimigo Rogai por nós Nossos guias seguros Rogai por nós Nossos mais fiéis amigos Rogai por nós Nossos conselheiros prudentes Rogai por nós Nossos modelos de inobediência Rogai por nós Consolo no abandono Rogai por nós Anjos das nossas famílias Rogai por nós Anjos dos nossos sacerdotes e pastores Rogai por nós Anjos da Santa Igreja Rogai por nós Todos os santos anjos Rogai por nós Que desse a bênção de Deus sobre esta água Sobre a sua água em casa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória 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 A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém Obrigado pela sua participação, pela sua sintonia Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser Glória, glória, glória Glória, glória, glória a Jesus